Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Desde o seu anúncio oficial alguns meses atrás, o Google Stadia é um serviço que tem sido bastante debatido no mundo gamer e na internet por completo. Esta que seria uma nova plataforma de streaming de jogos, basicamente um Netflix de videogames, só que ao invés de você abrir um filme ou uma série, você abre o jogo. E joga o game pela sua tela, seja pelo computador, celular ou tablet. Todo esse papo de streaming de jogos tem se transformado em um assunto bem polêmico. Justamente porque a gente pensa, será que a gente está pronto para essa questão de ter jogos pela internet? Ter jogos em nada físico? Como que isso seria daqui para frente? E galera, em breve teremos o lançamento do Google Stadia. E olha, as informações que já saíram do lançamento do Stadia só comprovam que, não senhoras e senhores, não estamos prontos para o Google Stadia. Essa tecnologia não está pronta e não é porque nós não temos a internet para tal, mas é porque o Stadia não tem nada para lançar. Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o Aide vamos trazer para vocês essa piada de mau gosto. Que, galera, o Google Stadia falou que, anunciou né, que eles não vão ter muitos recursos no seu lançamento oficial. E, realmente, não é nenhum recurso, não tem nada do que eles prometeram. O Google Stadia não tem nada do que eles prometeram. Não, eles anunciaram coisas que eles não vão ter, mas, na verdade, eles deviam fazer um anúncio do que eles vão ter. Porque, cara, isso aqui é uma piada de mau gosto. Na moral, o Google Stadia é a maior piada do mundo gamer atual, velho. Na moral, vocês vão ver. Vamos começar logo, porque isso aqui vai longe. Isso aqui vai longe. Bom, a gente vai passar toda a lista de recursos que foram cortados, que não vão ter no lançamento, para você entender essa história. Mas, antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, como eu falei, galera, desde que o Stadia foi anunciado, foi muito debatido, né? A galera perguntando, tá, mas a gente não tem internet para tal, tá, mas e o lag? Tá, mas vai rodar bem? Como é que vai funcionar ter um streaming de jogos, não é mesmo? E é uma coisa nova, a gente ainda não sabe como vai ser isso por completo. A questão é que, desde que ele foi anunciado, eles prometeram muitas coisas. O Google Stadia prometeu não só ser um serviço que vai permitir que você jogue um game em um celular, em um tablet, em um PC, seja ele um jogo simples, a um The Witcher, a um Cyberpunk, entendeu? E eles prometendo diversos recursos, coisas como 4K, 60fps, 5.1 Surround Sound, você compartilhar a sua conta, compartilhar saves. Você, olha só que legal, você pausava o jogo e mandava um print para um amigo. Só que não é só um print, você mandou o jogo para ele. O amigo abre o print e, automaticamente, o jogo continua a rodar a partir daquele print lá no console dele. Olha lá, eu não consigo passar essa fase aqui, mano. Passa para mim, aí eu mando para o L e passa para mim, entendeu? Tipo, eles prometeram muitas coisas diferentes e interessantes, entendeu? E aí o que acontece, a galera estava curiosa, né? Porque o Google Stadia vai ser lançado próximo à segunda-feira. Os representantes do Google Stadia decidiram fazer um EAMA no Reddit. AMA que seria Ask Me Anything. Ou, traduzido, Me Pergunte Qualquer Coisa. Que é no Reddit, um fórum na internet. E, cara, os funcionários do Google disseram que muitos recursos vão estar ausentes no lançamento. Não vai ter uma caralhada de recurso e esses recursos só vão ser adicionados ao longo do tempo. Mas, cara, é tanta coisa! É tanta coisa que eles cortaram do lançamento, que é o que o White falou. Era mais fácil eles listarem as coisas que vai ter, porque não vai ter nada, tá ligado? Eles cortaram tudo. Vamos ver uma lista das coisas que foram cortadas do lançamento do Google Stadia. Fica comigo, olha só. No primeiro dia, a jogabilidade do PC Chrome não vai ter 4K, não vai ter HDR, não vai ter 5.1 Surround Sound. Esses recursos vão ser adicionados em 2020, ou seja, não tem 4K, galera. Outra coisa, o Stream Connect, que permite que o ponto de vista estéreo de um jogador seja integrado ao stream de outro jogador, que é aquilo lá que a gente falou do print, não vai estar disponível em nenhum jogo no lançamento. O primeiro jogo a ter essa tecnologia está previsto para o final do ano. Então, a maior inovação deles não vai ter. Também não dá. Ok. O State Share, que permite que você compartilhe arquivos salvos por meio de links, e o CrowdPlay, que permite um acesso rápido ao multiplayer por meio do YouTube, tipo, você aperta o botão e já está na partida do seu amigo, não serão integrados aos jogos até o ano que vem. O bagulho está em beta, tá ligado? Está em beta o bagulho. Não, está só começando, tem muita coisa, olha só. No lançamento, a integração do Google Assistant, que é aquele botãozinho que você aperta e fala, Hey Google, me mostre como passar essa fase. Hey Google, quais são os códigos do GTA? E aí ele mostra na sua tela. Como ele estava falando, o Google Assistant será limitado à capacidade apenas de ligar a TV e iniciar um jogo. Ou seja, a única coisa que ele vai poder fazer para você é ligar a televisão em jogo. Só isso. Não vai poder falar com você nada. Logo após o lançamento, o botão Assistente no controlador Stadia funcionará na tela inicial do Stadia do Chromecast. O suporte assistente em PCs e telefones durante o jogo vai vir um tempo depois. É engraçado, porque é tipo um Kinect, só que o Kinect só liga e desliga. É basicamente isso, eles estão prometendo um Kinect que só liga, tá ligado? Sim. Não, e sempre tudo depois, né? Não, vai vir depois. Vai vir depois. Vai vir depois. Tudo depois. Quando eu não sei. Ano que vem, qualquer dia aí. Escolinha Epic Games isso aqui. Vai vir depois. Parece obra do governo, né? Engraçado, os caras só prometem e não trazem. Ó o outro aqui, isso daqui é foda, mano. Compartilhamento familiar, que permite você comprar o jogo uma vez e compartilhá-lo com múltiplas contas pelos membros da sua família. Coisa que já tem na Steam. Todo lugar tem isso, né? No Xbox, no Playstation. Todo mundo já tem esse modo família de compartilhar, né? Olha só, eles dizem que não será suportado no primeiro dia. Portanto, você terá que comprar jogos para cada conta do seu filho. Que delícia. O recurso está planejado para ser adicionado no ano que vem. Mano, não tem nada. Nem, tipo, compartilhar conta, velho. Não, nem isso, mano. É um bagulho simples. Bagulho simples. Olha isso, olha essa. Tipo, quando lançar o recurso, você vai abrir o jogo e vai brotar 500 conquistas que você fez antes. É isso. Então, tipo, você está jogando, você está ganhando a conquista, só que ela não aparece para você. Ela só vai aparecer daqui a uns meses, tá ligado? Então, tipo, peraí, por que que você já tem um sistema de conquistas, mas a gente não pode ver? Né? Mano, isso daqui é uma piada. É uma piada, né? Olha o outro. As unidades Chromecast Ultra, incluídas no pacote de fundador e Premiere, são as únicas que vão funcionar com o Stadia no primeiro dia. As outras unidades Chromecast Ultra poderão jogar games Stadia após uma atualização pós-launch. O outro. O Buddy Pass, que seria um passaporte que permite que aqueles que são membros do Google Stadia ofereçam um teste gratuito por três meses para um amigo, será enviado cerca de duas semanas após o recebimento do pacote. Ok. Era outra coisa que eles prometeram. Você que tem o Google Creme é Suprema, edição Suprema, você vai ganhar um passe para você dar para um amigo para ele jogar por três meses de graça. Mas só daqui a duas semanas. Mas a gente só vai te enviar isso depois de duas semanas. Caralho, mano, não dá nem para jogar com os meus amigos. Não tem nada, não tem nada. Olha o outro, olha o outro. Ou seja, pessoal, você só pode comprar jogos no Stadia pelo telefone. Você não pode comprar pela televisão ou pelo PC. Tipo, que porra é essa? Como assim? Eu não posso gastar dinheiro e comprar um jogo, velho. Como assim? Os caras não querem o meu dinheiro. E eu zoando o carrinho de compra da Epic Games, hein. Acho que temos um novo meme aqui, gente. Não, quem quer o carrinho de compra da Epic Games? Caralho, mas deixa eu ligar aqui para a atendente. Se você quiser comprar o Red Dead, digite um. É tipo isso, mano. Porque você só pode comprar pelo telefone. Ai, meu Deus. Ó, como discutido anteriormente, o suporte a celulares será limitado apenas aos telefones Google Pixel e tablets Chrome OS no lançamento. Ainda está para ser determinado uma linha de tempo para um suporte geral a iOS e Android. Mas o Pixel provavelmente será o único suporte de celular neste ano. O Google diz que deseja que o Stadia seja rodável em todas as telas eventualmente. Tá, então você diz que o Stadia você vai poder jogar em qualquer lugar, mas só vai poder no celular da Google por enquanto, é isso? Mano, que isso? Que não tem nada no bagulho, não pode nem jogar em qualquer celular, velho. Ah, mano, tá tudo errado isso, velho. Legal, né? Os caras prometeram que ia ter 4K, não tem. Que você ia poder mandar o seu save para os seus amigos, não pode. Que você vai poder jogar com amigos dando passaporte gratuito para eles, só daqui a duas semanas. O Google vai ajudar a achar como resolver um puzzle? Não, não, não vai não. Não, não dá, não dá. Agora não dá. Não pode compartilhar com a sua família também, nada. Tem conquista, mas você não pode ver, tá? E assim, ele vai rodar em todos os celulares, mas agora só roda nos celulares do Google. Se você quiser comprar o jogo, compra pelo celular. E só pode comprar o jogo pelo celular. Vocês estão de brincadeira com a minha buceta inexistente. Vocês estão de brincadeira. Não. E aí, mano... E eu fico pensando, quem tem o celular do Google? Ninguém tem o celular. Você conhece alguém que tem o celular do Google? Não conheço, cara. Eu nunca vi alguém com o celular do Google. Talvez os funcionários do Google tenham. Eles vão poder jogar. Não, eu conheço a galera do Google e eles usam Apple, tá ligado? Eles não usam o Pixel. Mano, que genial. Tá, mas tem mais aí. Não parou aqui. E não termina. Mano, isso daqui é de cagar pra mim. É infinito, é infinito. As funções do controle sem fio do Google Stadia funcionarão apenas com o Chromecast Ultra no lançamento. Para usar o controle com um telefone ou tablet, você precisará conectá-lo com um cabo USB. Os controladores USB genéricos também funcionam com o Stadia no PC ou telefone, mas não no Chromecast. Ou seja, se você tem o controle do Stadia, você vai precisar de um fiozinho. Você não pode usar ele em versão sem fio, tá ligado? A não ser que isso tenha o Chromecast Ultra, o fodão. Só uma versão vai permitir o sem fio. Mano, até isso, velho. Nem o controle tá pronto, senhor. Nem a porra do joystick, velho. A porra do seu controlador, do seu controle, tá cagado. Mas que caralho, mano. E olha só, ele fala que apenas 12 jogos estarão disponíveis para compra no lançamento, com outros 14 prometidos até o final do ano. Um punhado de outros jogos aparecerão na janela de lançamentos para o Stadia planejados para início de 2020. Ou seja, não tem jogo, o controle tá cagado, só pode em alguns celulares específicos, você é obrigado a comprar no celular, não pode liberar para os seus amigos, não vai liberar para o modo família, não vai ter conquista, não vai ter, tipo, o suporte do Google, não vai ter nada, velho. Não tem nada, nem 4K. Não seria mais fácil adiar isso aqui, velho? Por que lançar desse jeito? Isso aqui é uma piada de mau gosto. Eu tava até reclamando. Nossa, mas o Stadia não vai lançar no Brasil? Mas é óbvio que não vai, os caras não conseguem nem arrumar pra eles os negócios, velho. É óbvio que não vai chegar no Brasil isso aqui tão cedo. O negócio tá caindo aos pedaços, nem lançou ainda. Os caras vão lançar toda essa plataforma com mil promessas e todas as mil promessas só vão ser adicionadas ao longo do tempo. Tá vendo? Tá vendo por que a gente fica puto aqui na central? Tá vendo por que a gente fica puto? O cara vai lá, aparece num stand lindo, com cenário 3D e fala, me dê dinheiros, me dê money, me dê dinheirinhos, me dê pesos, me dê seu dinheiro e você vai ter todas essas coisas. É, eles venderam coisas antes, eles venderam a edição lá. Se eles não tivessem vendido nada, aí, mano, compra quem quer depois um lançamento cagado. Mas o problema é que eles já venderam, eles anunciaram essas porra e teve gente que comprou com essas promessas. Esse é o problema. Tá vendo por que a gente fica puto? É por isso, porque os caras vão lá e falam, me dê dinheiro, a gente dá o dinheiro, muitas pessoas já compraram o stand e só agora eles estão falando, ah, mas assim, eu esqueci de avisar, não vai ter isso, 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 isso. Ainda não, ainda não vai ter. Isso só vai chegar ano que vem. Por que você não falou isso no lançamento? Pra galera não ter gastado dinheiro à toa? Tá vendo por que eu fico puto? Porque os caras, é mentiroso pra caralho, velho. Nem no Google, nem na buceta do Google, os caras não mentem. Porra, mano, não dá pra confiar em ninguém, White. Os caras enganam todo mundo por dinheiro, velho. Eu não sei mais o que dizer sobre isso aqui, velho, porque é uma piada, velho. Isso aqui parece uma piada. E isso aqui é uma piada de primeiro de abril adiantada, porque não tem nada aqui, velho. Não tem nada aqui, não dá pra fazer nada. Você vai poder jogar, mas você vai poder jogar com uma conta, não vai poder compartilhar. Se você quiser usar um controle, conecta o cabinho, velho. Vamos voltar pra 1990 aqui, jogar com o cabinho. Mano, o que que tá acontecendo, gente? Google, por favor, me ajude aqui. Não, eu só posso ligar a sua TV, ele vai responder. Ah, não, mano. Oh, não é boa, velho. Acabou, eu não quero mais falar mais nada, velho. Finaliza esse vídeo, eu tô puto já, velho. Acabou. Olha, não é boa, velho. Vocês do Google. Não me convida mais pra fazer nenhum vídeo de Google Stage, Alain. Tá? Acabou. Esse aqui é o último. Vocês esperam o lançamento que vai ser segunda-feira. Tá, tipo, falta três dias pro lançamento. Três dias antes, vocês me falam que não vai ter nada disso, mano. É sério, velho. É sério. Na boa. Vocês, não, mano. Vocês são muito cara de pau. Vocês são muito safados. E na boa, ainda bem, né, ainda bem que pouca parte da população tem interesse em streaming. E menos ainda compraram, tá ligado? Eu fico puto por quem comprou, por quem já fez a pré-venda. Eu fico puto por eles. Porque se fosse comigo, eu estaria maluco. Exato. E o Google começa a ficar preocupado. Porque, assim, você não é o único que vende games. Vende plataformas aqui, né? A concorrência é pesadíssima. E do jeito que tá aqui, não dura muito tempo, não. Pesar. Abre o olho. Porque, assim, o YouTube não tem concorrência. Mas o Stadia vai ter concorrência, tá? O xCloud do Xbox tá chegando. A Sony já falou que tá fazendo um projeto de streaming do PlayStation. Então, assim, o serviço de vocês for uma bosta, ele não vai ser a única opção que nem o YouTube. Vai ter muito mais concorrência. E eu quero ver vocês ficarem no mesmo nível da concorrência. Vai ter que sambar muito pra melhorar isso aqui, velho. Nossa. Porque na boa, mano, vocês não tem nada do que vocês prometeram. Nada. Eu acho que se rodar o jogo, vai ser demais. Vai surpreender as expectativas. Não, e a gente até esqueceu de falar que tem aquela questão de... Eles prometeram que ia gastar 20 gigas por hora de internet pra rodar 4K. Quer dizer, desculpa, 15 gigas. E eles já estão dizendo... E vai gastar 20. E vai gastar 20. Eles falaram... Eles erraram na conta. Eles estimaram errado. Então, tipo, até nisso, né? Até pra rodar, vai gastar mais net. Legal. Então, você vai ter que pagar pra ter o Google Stadia. Vai ter que pagar pelo jogo do Google Stadia. E por hora, senhoras e senhores, vocês vão gastar 20 gigabyte de internet. Você tem 20 gigabyte de internet por hora pra ficar torrando com o Google Stadia? Então, na bomba, isso daqui pra mim é uma piada de mau gosto. Eu ainda não consigo acreditar no que tá acontecendo. Os caras tão chamando a gente de otário. E que bom que foram poucas as pessoas que vão comprar, né? E vão testar o Google Stadia no lançamento agora, segunda-feira. Porque, olha, vocês não tem nada que vocês prometeram. Isso aqui é uma vergonha. Isso é uma piada. E isso só me faz acreditar cada vez menos nessa proposta de vocês. Eu espero mais que a concorrência venha dando uma voadora de duas pernas pra vocês acordarem pra vida e aprenderem a trazer um serviço de qualidade. Já dizia o criador do Mario, né? Um jogo atrasado, eventualmente, é bom. Agora um jogo ruim, ruchado, vai ser pra sempre uma merda. É a mesma coisa com o Stadia. Vocês podiam esperar um pouco mais e falar Não, vamos adiar, tá bom? O jogo pra... Quer dizer, vamos adiar a plataforma algumas semanas pra consertar algumas coisas. Mas não, né? Vocês querem lançar o quanto antes pra ganhar dinheiro, não é mesmo? Então é isso mesmo que vocês merecem. Eu quero ver a reação na internet em toda essa notícia. Inclusive a sua. Você que tá assistindo esse vídeo. Qual é a sua opinião em relação ao Google Stadia e esse lançamento cagado que não tem um décimo dos recursos que eles prometeram? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam em relação a isso, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra eu não perder nada aqui no canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu!